Toda teologia se resume em algo muito simples, tratar bem as pessoas, tratem bem aqueles que buscam a igreja, sejam caridosos, sejam paternais, as pessoas não aguentam um padre que manifesta através da sua palavra as suas frustrações internas, as suas raivas interiores. O povo de Deus ama um sacerdote acolhedor, o povo de Deus ama aquele que é capaz de transmitir pelo testemunho da palavra, da face, do corpo, dos gestos, a palavra. O povo de Deus ama aquele que apesar das dificuldades pessoais é capaz sempre de transmitir um tesouro de alegria porque é assim que a comunidade cresce e é assim desse modo que nós lançamos as pessoas para que reconheçam em Jesus Cristo a alegria da face do Pai que se manifesta a cada um de nós. Sejam profundamente felizes naquilo que Deus está lhes dando e manifeste a alegria desse dia como o primeiro, como o único da vida durante toda a existência para que o mundo creia e crendo se salve.